O cliente está com uma dificuldade de giro, por exemplo, lá na empresa dele. Por isso que ele não está conseguindo ter caixa. E aí, consequentemente, ele não está conseguindo te pagar. Às vezes, a sua interferência pode ser. Poxa, como é que está a composição de mix lá dele? O que será que eu tenho? Tem algo que eu posso oferecer que vai ter uma melhor saída para ele? Deixa eu entender como é que está a saída dos produtos dele lá também. Os produtos que eu estou vendendo para ele. Às vezes, a gente está forçando um mix, como você falou, que talvez não é o ideal. Ou até não é ideal para aquele momento dele. E isso está gerando um transtorno na relação com o motor. Sim, com certeza. E até de ver que os outros clientes daquele mesmo ramo, que esse cliente está atuando, estão comprando o que eles estão vendendo. Até para ofertar ele, que às vezes ele sempre compra o padrão que ele já compra, que é o habitual dele. E com essas novas perspectivas, ele vai atingir novas vendas. E até, às vezes, conseguir vender mais. Porque, como ele estava sempre naquela linha de raciocínio, abranger um pouco vai trazer um novo mercado que ele não está acostumado. Então, ter essa informação do que os outros clientes também vêm comprando ajuda. E a gente consegue informar esses dados lá na hora da venda. A própria empresa pode pegar a relação, informar. E o vendedor consegue acompanhar. Seria o que a gente chama de mix ideal. Aquele segmento vem comprando mais da empresa. Geralmente, um representante externo, ele atende a vários concorrentes. É claro que ele não vai levar informações preciosas, mas informações que podem ajudar até os dois lados, o cliente, o vendedor e até o concorrente dele. Então, ele vai colocar ali quais são os produtos mesmo, com mais saída na região, criar um mix ideal. Utilizar essas opções, como o Tiago falou também, é muito válido. O mix ideal para cada cliente, de acordo com o perfil ali da própria região, inserindo novos produtos como opções ali para aumentar o giro e não ter esse impacto aí de produtos parados. Com certeza, com certeza. Legenda Adriana Zanotto